A 28ª Feira Vocacional aconteceu neste final de semana. O evento foi realizado pela Diocese de Santo Amaro, com a intenção de celebrar a vida e a vocação pessoal de cada ser humano. E hoje, nós nos unimos ao pedido e a voz do Papa Francisco, que quer que as famílias sejam tocadas, para que todos os membros descubram sempre mais a sua vocação e missão na Igreja. Por isso a Feira existe, existe para celebrar a vida, a vocação, a missão, que está dentro de todo e cada ser humano. Mais de 50 congregações religiosas e institutos de vida consagrada estavam presentes, divulgando alegremente o seu carisma. Nós, assim como o Filho de São Francisco, nós divulgamos e propomos também à juventude, um pouco do carisma nosso, que é levar a paz e o bem a todas as pessoas, através da nossa espiritualidade, que é o seguimento de Jesus Cristo, pobre, humilde e crucificado. Nosso carisma é exclusivamente o cuidado dos idosos, pobres e desamparados. Então, hoje a gente está aqui para divulgar esse carisma, divulgar isso para que as jovens que sintam esse desejo de abandonar tudo pelo tudo, não ter medo de se entregar a Deus e que tem muita gente que precisa delas. A feira reuniu religiosos e leigos, que se divertiram durante as atrações. Eu gostei muito da feira porque dá para conhecer várias comunidades, vários carismas, a gente consegue conhecer, ver com o que a gente se identifica. Muitos jovens que a gente sabe que estão perdidos nesse mundo, e uma feira desse tamanho sempre traz pessoas novas e, assim, eu acho que vai ser muito bom para a evangelização. O evento também contou com a adoração ao Santíssimo, confissões e direções espirituais. Por meio da confissão sacramental, por meio da direção espiritual, por meio da adoração eucarística, o ser humano tem a possibilidade que lhe é dada por parte da Igreja de ter um momento pessoal e único com Deus. E isso, para nós, é de suprema importância, porque assim o ser humano pode se encontrar mais e melhor. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.